E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E olha, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, prévia da estrutura que está sendo montada aqui no Maracanã, da nova unidade Academia Sérgio Amin. Galera, pra quem gosta de treino, me acompanha. Ou pra você que talvez fala assim, ah Berti, eu não gosto de treinar, mas eu pratico atividade. Fica comigo até o final desse vídeo. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sino pra receber as notificações. Vou dar uma volta aqui pra mostrar pra vocês qual a estrutura que está sendo colocada aqui. Vocês já estão vendo aí por trás, né? Galera, a Academia fica aqui no Maracanã, tá certo? No prédio da Estácio de Sá. Eu vou deixar depois o endereço aqui embaixo pra que vocês possam até então aparecer aqui, pagar a sua diária, certamente, e treinar porque vai valer muito a pena. Então fica comigo até o final desse vídeo, roda a vinheta e já já nós voltamos. Bom pessoal, acabamos de voltar e aqui vocês estão vendo. Tá tudo sujo ainda, ignorem isso porque está no processo aí de mudança, enfim, de montagem dos aparelhos. Vocês podem ver que não tem nem estofado, ó, dá uma olhada. Tá com poeira, mas faz parte, toda obra é assim. Eu tô mostrando pra vocês aqui em primeira mão, né? Esse vídeo aqui, a nova unidade da Academia Sérgio Amin. Esse aqui é o Célio, que tá junto com a gente. Primeira vez no canal. Vai aparecer mais vezes aqui, tá certo? Vou trazer ele aqui. Profissional excelente. Vocês vão acompanhar e vão saber um pouco mais da história dele em outros vídeos, tá certo? Bom, aqui galera, Academia Sérgio Amin, ó. Vocês podem ver diversos aparelhos. E se falar, aparelhagem de primeira. Não é porque... Ah, porque tu trabalha com o Célio, tu tá falando isso. Não, não é porque a gente roda outras academias aqui do Rio e a gente não vê uma aparelhagem como essa, tá certo? E não só aparelhagem, é claro, mas como o ambiente e as pessoas que nele trabalham. Aqui, pessoal, ó. Dá uma olhada nessa região. É bem provável que você deva estar me ouvindo agora e esteja apresentando um certo eco. Faz parte, tá certo? Mas tá aí, ó. Primeira mão pra vocês. A Academia vai ficar bonita pra caraca. E eu vou ver se eu consigo trazer no dia da inauguração, trazer um vídeo aqui mostrando como que era, como que vai ficar depois. Vocês estão acompanhando aí em primeira mão ou antes. E vamos ver se a gente consegue trazer o depois pra vocês aí. Tem diversas máquinas, supino em pé, enfim, máquinas aí com modelo da Hammer, diversos aparelhos tops pra que você consiga colocar o seu shape. E há pessoas que ainda assim, com toda essa aparelhagem, não consegue colocar o shape, né? Quem sabe, hein? Aí, eu vou mostrar pra vocês essa parte aqui. Top demais. Aqui, ó. E é isso, pessoal. Vocês estão me acompanhando aí. Essa parte aqui é uma parte surpresa, onde todas as pessoas e personalidades do fisiculturismo que vierem aqui estarão deixando a sua assinatura aqui, galera. Isso é muito importante pra valorizar cada vez mais a academia e, principalmente, o nome Sérgio Amin, galera. Nosso objetivo é fazer com que essa academia se torne referência e eu conto com o apoio de vocês. De que forma, Herbert, que eu posso ajudar você? É muito simples. Eu vou deixar aqui embaixo, o primeiro link na descrição, é o canal de Sérgio Amin. Você vai lá, se inscreve, você vai acompanhar muito conteúdo feito, que irá ser feito aqui nessa academia e também no podcast, tá certo? Pra quem não sabe, tá chegando aí a Expo Super Show, galera. É um evento de fisiculturismo, um dos mais famosos aí, que sai do Mister Olimpia, vamos dizer assim. Só que vai ser sediado aqui no Rio de Janeiro durante esses dias aí, acho que é 22, 23, 24. No final desse mês, agora, vai ser realizada a maior feira aí do fisiculturismo e do fitness aqui no Rio de Janeiro. Se fosse você, não perderia essa oportunidade. E como nós estamos aqui, sediados aqui no Maracanã, fica muito próximo até então de onde será feito. Então é importante que você que goste de atividade física, que curte musculação, fisiculturismo, você acompanhe esse canal aqui, que você tá me vendo agora, e também o canal do Sérgio Amin, que terá muito conteúdo top pra todos vocês. Beleza, galera? Dando continuidade aqui no vídeo, dá uma olhada, ó. Essa parte aqui, onde ficaram os dumbbells, tá certo? Existem partes que você vai ver que tá mais claro, outras que tá mais escuro, mas vale a pena, pessoal. Aqui, ó, mostrando o chão, coisa e tal. Tem essa parte aqui também muito top. Dá uma olhada nessa sala. Tá até com eco, ó. Mas vai ser uma sala aí, até então, se eu não me engano, de pose, enfim, entre outras coisas. Tá certo? E vocês vão acompanhar em primeira mão, pessoal. Academia Sérgio Amin, Unidade Maracanã. Convido todos vocês a virem fazer um treino aqui. Tá certo, pessoal? Eu também vou, se consigo fazer um treino aqui, gravar esse treino pra mostrar pra vocês. Traz esse tipo de conteúdo, porque a gente sabe que musculação, praticar esporte, é saúde, é vida. E o nosso objetivo aqui, até então, no canal, é não só trazer os vídeos que eu costumo trazer aqui, mas é estar motivando, inspirando, incentivando todos vocês a estar melhorando a vida de vocês de alguma forma. E praticar atividade física, sem dúvida nenhuma, é uma ótima escolha, uma ótima decisão que você que está me acompanhando toma pra que a sua vida comece a mudar a partir do seu corpo, a partir da sua autoestima e de muitas outras coisas. Tá certo, galera? Aqui em cima, não vou subir não, mas aqui em cima é a área do mezanino onde vai ficar o podcast entre outras coisas também. Tá certo? E basicamente é isso, pessoal. Tá com poeira, tá sujo, tem aparelhos que não estão ainda com os estofados porque tá tudo no início. A gente sabe que no início fica assim a meia bagunça, é como se você estivesse fazendo obra na sua casa, fica assim meio bagunçado, mas faz parte e toda obra é válida pra que a gente consiga evoluir. E pode ter certeza que eu vou trazer o conteúdo aqui depois dessa academia aqui, dessa estrutura toda pronta pra todos vocês que me acompanham. Tá certo? Gostou desse vídeo? Deixe o seu like. O like é muito importante, uma vez que o YouTube entende você deixar o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo pra mais pessoas. Inscreva-se no canal, clica no botão em vermelho. 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritas, por isso é importante você se inscrever e é de graça. Ative o sino pra receber as notificações pra você ficar por dentro das novidades e vai ter muita novidade. Não só aqui, mas lembrando, primeiro link na descrição, o canal do Sérgio e a mim vocês vão acompanhar por lá. Tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Manda um tchau aí pra galera, sério. Valeu galera, aguardem, fique aí, acompanhe o canal e lembre-se, deixe seu like, comentário e compartilhe. Valeu galera, falou e fui! Tchau, tchau.